Música Caramu yang kuatirin ku jenis kecewa dibalik mataku Ku tak berhimpitlah, mudahkah hanya di awal kudasa Kenapa kau berpengar dan aku selalu salah Muzik Kau terlalu banyak, mudahkah hanya di awal kudasa Kenapa kau berpengar dan aku selalu banyak Menurutmu yang kuatirin ku jenis kecewa dibalik mataku E aí, bora lá, bora, bora Eu não me lembro, não me lembro Não háia de abertura Não háia de abertura Não háia de abertura Não háia de abertura E eu sou eu, sou eu Música 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 Música